Vamos esclarecer a população que tem muitas dúvidas sobre a aplicação da terceira dose. O martelo foi batido mesmo, doutora Rosana, a aplicação começa dia 15 de setembro para pessoas acima de 80 anos, é isso? Exatamente, é importante relatar que é uma dose de reforço e nós iniciaremos a partir do dia 15 e para essa população mais idosa devido à imunosenescência, todos aqueles que foram vacinados e com intervalo de seis meses após a segunda dose começará a ser imunizado com essa dose de reforço. Também iremos imunizar os pacientes imunossuprimidos, aqueles que fizeram um transplante, transplante de medula óssea, só que esse público a partir de 28 dias após a segunda dose de qualquer imunizante. Agora, mesmo para as pessoas que tomaram outros imunizantes ou só para quem tomou Coronavac? Todos os imunizantes, seja Coronavac, seja AstraZeneca, seja Pfizer, é bem verdade que no início da nossa campanha o imunizante mais disponível era a Coronavac, então com certeza a maioria dos pacientes nesse primeiro momento serão esses pacientes que tomaram a Coronavac. Agora, doutora Rosana, há uma preocupação se teremos doses suficientes para essa vacinação em massa. Por quê? Porque a gente tem muitos estados que ainda não concluíram a vacinação 18+, estão um pouco mais distantes e além disso a gente tem todo o pessoal para a segunda dose, que é fundamental. A vacina suficiente, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a quantidade de vacinas que nós temos e como é que o Ministério tem tanta segurança em iniciar a terceira dose. Sim, nós temos vacinas suficientes, tanto é que até falaram que nós estávamos demorando muito é que todas as nossas decisões, além da prudência, da responsabilidade, então todos esses números foram muito bem avaliados, analisados, planejados. Nós temos imunizantes suficientes para esses grupos que nós elencamos a partir do dia 15 e porque assim, colocar a partir do dia 15, como o nosso ministro bem falou, que é o tempo em que toda a população já será acima de 18 anos vacinada com a dose de D1. Então, assim, podem ficar tranquilos que nós teremos sim esses imunizantes. Lembrar que tem as datas específicas. Esse público que vai ser vacinado com intervalo de 28 anos, que são os imunocomprometidos, são um público a menor. O público um pouco maior, que serão esses idosos que a gente colocou acima de 70 anos nesse primeiro momento, nós temos todo esse quantitativo e o prazo que eles começam a ser vacinados. A maioria, os seis meses, ele se inicia a partir de setembro mesmo. Então, nós temos esses imunizantes, principalmente com as entregas que estão sendo feitas e os prazos estão sendo cumpridos. São todas da Pfizer? A terceira dose será sempre da Pfizer na aplicação? É, essa dose de não. Não? Desculpa, não. Essa dose de reforço, ela será preferencialmente com a Pfizer, mas ela também pode ser feita com outra vacina de vetor viral, no caso a Janssen e a AstraZeneca. Lembrar que a Janssen nós receberemos um quantitativo já contratualizado, já deram a sinalização que o prazo será cumprido a partir de outubro. O Ministério da Saúde não vai comprar mais Coronavac, doutora Rosana, porque a gente tem aí, até, se não me engano, começo de setembro, os últimos lotes que serão entregues, né? E novos contratos não foram fechados. Essa já é uma decisão tomada do Ministério da Saúde? Não, nós estamos fazendo o nosso planejamento para o próximo ano, não só em questão do imunizante, quais imunizantes, quais públicos, que são várias questões, vários indicadores que nós temos que analisar. Nós não fechamos ainda todos os contratos, nós estamos analisando, então, todas essas empresas, até algumas que nós nem ofertamos esses imunizantes, então, nós estamos analisando ainda. Por que a terceira dose será prioritariamente de Pfizer e AstraZeneca, e não de Coronavac? Isso já é um consenso científico, doutora Rosana? Como o coronavírus, ele tem nos ensinados, né? Então, são os trabalhos que têm mostrado. Então, tem se mostrado que a efetividade, não que nós não possamos usar a Coronavac, sabemos que tem um país que está utilizando, mas como essa população, ela já tem a sua imunosenessência, o seu sistema imunológico, ele já tem uma certa deficiência, então, os estudos mostram que é melhor usar um esquema ou com a Pfizer ou com uma de vetor viral. É por conta disso. Agora, a senhora anunciou, né, dia 15 de setembro, para as pessoas com 80 a mais, e vai caindo a idade. O Ministério da Saúde vai vacinar de... Oi? Oi? É 70 a mais. 70 a mais. 70 anos mais, isso. A partir do dia 15. A partir do dia 15. Mas, é, é que vai organizar por datas, não é isso? Começa, de repente, 80, não a partir do dia 15, todo mundo 70 a mais. A ideia é chegar até 60 ou não? Vai ficar sempre 70 a mais? É, a gente está analisando, como tudo é muito dinâmico, né, os estudos têm mostrado que, de fato, esse público acima de 70 anos e os que estão imunocomprometidos, eles têm uma perda dessa imunidade, né, podemos sim, se os estudos corroborarem mais, poderemos utilizar acima de 60 anos. Vale até pena ressaltar que o próprio Ministério da Saúde, ele, é, solicitou um estudo que terminará, provavelmente, lá para outubro ou novembro, aí nós teremos dados mais robustos para, talvez, ampliar esse público ou não. E como é que a senhora analisa, por exemplo, lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, eles estão anunciando terceira dose para 60 a mais. Há essa regionalização, quer dizer, é o Ministério que fornece a vacina, só que aí estados e municípios resolvem as suas atitudes sozinhos. Como é que a senhora analisa isso, até que a senhora está à frente nesse combate à pandemia no Ministério? Na verdade, assim, quem oferece a vacina, nós somos apenas um intermediador, é o povo brasileiro, é o dinheiro do povo brasileiro que nós fazemos essa aquisição. E, como tudo no SUS, ele é tripartite, a gestão é Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMES, com seus representantes estaduais e municipais, e há, sim, que ter um ordenamento, porque esse planejamento, no nosso país continental, ele tem que ter esse ordenamento. Se alguma unidade federativa, ela não cumpre o pacto que é feito, então, lembrar que todas essas distribuições, todas essas decisões, como nós colocamos em vários informes, vários documentos oficiais, ela é feita pela tripartite, ou seja, tem os representantes dessas unidades federadas, e se, por um acaro, um município ou um Estado não está fazendo, de acordo com a ordenação do Ministério da Saúde, que não é só do Ministério da Saúde, é da tripartite, ele, sim, está cometendo um ato que não deveria estar acontecendo, porque isso pode, sim, prejudicar todo um planejamento que nós fazemos para todas as unidades federadas. Mas aí o Ministério pretende tomar alguma atitude nesse sentido, doutora Rosana? O SUS é maravilhoso, que a gente sempre tenta, assim, nas conversas, nas pactuações, então, os gestores, nas suas competências, a gente sempre tenta nessa conversa. Judicialização é algo que nós achamos que não tem tanto cabimento, ainda mais no nosso atual processo evolutivo, evolutivo, então, assim, não tem uma medida mais drástica, mas nós já estamos, conversamos, nós acionamos o CONAS e o CONACEMES para nos ajudar nessa tratativa. O governador João Doria acabou de anunciar, também, na coletiva que está acontecendo neste momento, vacinação para 60 anos mais, terceira dose, 6 de setembro, mais um Estado que vai contra o anúncio do Ministério da Saúde. Eu vou reiterar, né, o que o nosso Sistema Único de Saúde, previsto na Constituição, ele possui uma gestão tripartite. Nós falamos muito que no nosso país, muitas vezes, faltam isso ou aquilo, mas o que falta, de fato, é a gestão. Então, a gestão no que tange à saúde, são feitas por esses três gestores, né, que é o Ministério da Saúde, CONAS, representando a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal. E o nosso ordenamento é que a vacinação, com a dose de reforço, ela vai se iniciar, provavelmente, a partir do dia 15, com a população acima de 70 anos e também com aquela população de imunocomprometidos, independente da idade. Obrigado. 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 Obrigado.